Meu Deus, Felipe, a gente vai voar. Alright, bye bye. A gente vai voar. O vulcão vai explodir. Não, não, fodeu. Eu quero sair. Eu tô com medo. Eu quero... Que? Que? Aham. Aham. Caralho, que foda. Puta que... Caralho. Meu Deus. Meu Deus. Eu queria poder fazer minha última sessão. Eu quero sair, Felipe, eu quero sair. Ai, que foda. Ai, meu bagulho vai soltar. A gente vai ser arrabaçado de novo. Puta merda. Fodeu, cara. Ah, não. Porra, não. Olha a pista, que foda. Agora a gente menos esperar, Guilherme. Cidade linda do Guilherme. Minha mão tá suando, ela vai soltar. Minha mão tá morada pra porra. Guilherme, Guilherme. Tio, acabou. Acabou, acabou, acabou. Não, a gente vai ser arrabaçado de novo. Foda, Guilherme. Foda, Guilherme. Acabou. Foda, Guilherme. A gente vai ser arrabaçado de novo. Vem cá. Acabou. Acabou. Foda, Guilherme. Foda, se segura, se segura. Aguante. A gente vai nascer. 绝ido. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá. Minha mão tá ... Lash. Vepa, eu quero ir mais ano? Não. Aqui o lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foda. Tchau, tchau.